Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo meu trabalho. Ok, cara. Eu tentei chegar nela uma vez, quando eu era novo aqui. É mesmo? Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei, saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão, tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta, fique esperto com ela. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou... Vou lembrar disso. Precisa de algo mais? Não, mas pega isso e vem comigo. Ela tem uma bela bunda. Faz quanto tempo que a gente tá esperando aqui? Isso é ridículo. Olha, o poliestirena é um hidrocarboneto aromático, enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples. Tenta pronunciar isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram, formando ligações covalentes. Bom, claro. Todo mundo sabe disso. Isso, meu amigo, é um Molotov de Napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara. De boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Perder isso no cu deles! Parou de trabalhar? Não, por favor. Ah, para! Sarah. É, pode colocar na bancada, por favor. Ok. Desculpa. É... Isso tudo é muito irritante, às vezes. Eu não faço ideia. Eu só preciso de mais um formulário de pedido. Não, quer saber? Eu... Eu não vou te entregar este aqui. O quê? Por que não? Porque dessa vez eu vou com você. Vamos. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Obrigado.